Na primeira parte, foi bastante melhor do que aquilo que a equipa tem produzido no campeonato nacional. Grande velocidade sobre a bola e, sobretudo, um grande empenhamento e entrega ao jogo. À passagem do quarto d'oro, o Benfica merecia mais que o 0-0 e foi então que Magnussen saltou mais alto que Munarron e cabeceou a fazer o primeiro golo. Foi o grande momento da sua grande exibição. O Benfica aproveitou o estímulo do primeiro golo e o incentivo do público. Apenas passados quatro minutos, fez o 2-0, também de cabeça, desta vez por Chiquinho, a entrar muito bem numa defesa belga estática. A primeira parte foi o grande momento do Benfica e, sobretudo, de Magnussen, que jogou e fez jogar e, só por uma ligeira falta de concentração, não fez o 3-0, a pouco tempo do final da partida.